Não, fechou, a gente manda mensagem hoje ainda com a resposta e com o resultado, viu? Ah, muito obrigado, eu acrateiço muito, viu? Tchau, tchau. Obrigado, velho, senhor. Até que é o banheiro, só pra saber que eu tenho que enxergar. O banheiro aqui, ó, tá vendo as bombas? Logo na esquerda, lá nas árvores lá, você pode usar o do mato, que chama. Ah, pereza, então, vou lá, hein, então. Obrigado, viu? Valeu, abraço. Valeu.